O marxismo é aplicado a uma determinada realidade. Aqui no Brasil, por exemplo, uma das maiores dificuldades para aplicarmos o marxismo é o desconhecimento da realidade brasileira. E como o marxismo não é dogma, não tem modelos, o marxismo precisa ser aplicado, é um método de ação aplicado a uma determinada realidade. Se desconhecemos essa realidade, cometemos erros na aplicação do marxismo. Inevitável, precisamos realmente estudar e avançar no sentido do conhecimento dessa realidade.